O mais legal é o que eu tô falando, é só item maluco. Qual a necessidade de uma capa dessa? Não, não tem necessidade nenhuma. Ah, não. Ó, vamos jogar pedra papel e tesoura com o robô aqui agora, hein? Gui, hoje a gente vai testar os mods mais bizarros aqui do Minecraft. Você tá pronto? Pô, eu tô mais que pronto. Tô vendo que tu tem um baú aqui e eu tenho um baú aqui também, hein? É isso mesmo. Aí aqui dentro a gente tem vários itens muito loucos que a gente vai testar junto e ver o que acontece. E eu, pra combinar com esse negócio, tô com uma fantasia bizarra hoje aqui. Não, não, ficou legal, hein? Eu peguei na fantasia. Gostou, gostou? Ó, eu quero que a galera deixe o like e se inscreva no canal se vocês gostam desse tipo de vídeo, fechou? Agora sim, vamos começar, Gui. Ó, eu vou deixar de escolher o primeiro, vai. Escolhe aí, eu pego aqui também. Tá, então eu quero o Drinking Hat. Tá, eu peguei... Eu tô vendo isso aqui, é um chapéuzinho com... É um chapéu de... Que que é isso, Gui? Como é que tu colocou ele? Não, só cliquei nele com o botão direito. Eita! Beleza. Meu Deus! Que que é isso? Tá dizendo aqui, Muti, que quando você tá com ele equipado, qualquer coisa que você for beber, você bebe mais rápido. Eu acho que poção, por exemplo. Será? Vamos tentar tomar uma poção? Tá, eu vou pegar uma poção aqui pra gente. Deixa eu pegar a poção. Beba uma água, hein? Que é importante. Meu Deus! Nossa! Vai muito rápido! Pô, esse aqui eu gostei, hein? É legal. Oh, a velocidade desse negócio é extremamente rápida aqui. Não, esse aqui foi legal. Eu gostei mais de ter essas latinhas aqui do lado, ó, vê? Que legal. Então, e parece um canudinho na tua boca, tá ligado? Tá parecendo um chapéu de futebol americano, hein? O capacete. É verdade. Pior que é verdade, proteção de dente. Ó, beleza. Como é que tu tira ele agora? Ah, tu vai ali no inventário, vai ter uma bolinha do lado da tua cabeça. Aí tu clica lá e desequipa ele, ó. Ah, game mod zero, né? Ah, tá, né? Ah, tá. Pronto. Boa, foi. Ô, Muti, pega aí agora essa capa que tá em cima do peitoral do TNT. A capa? Tá, fechou. Peguei, Star Clock. Tá. Nossa, olha pra mim! Olha pra mim! Meu Deus! Que isso! Gui, a gente parece dois magos. Não, mas só que... Não, eu tô parecendo um guarda-roupa, olha isso. Eu tô muito largo. Pior que é verdade. Tu parece uma borboleta, um besouro gigante, tá ligado? Muito legal. Isso aqui, ó, tá dizendo o seguinte. Toda vez que você toma dano, estrelas caem do céu. Vamos testar. Olha pra cima, olha pra cima! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Nossa, aí... Deixa eu ver, então, pra tu ver. Pela isso. Caraca, e aí, dá dano isso? Eu acho que não. Ai, dá sim! Dá sim? Nossa! Dá dano, eu acho que... Deixa eu ver, então, peraí. Nossa, dá dano sim. Nossa, mano. O mais legal é o que eu tô falando. É só item maluco. Qual a necessidade de ter uma capa dessa? Não, não tem necessidade nenhuma, mas eu sei que a gente tá muito estilosa. A gente podia ir muito pra parada fashion. Não, não. Não deu pra lugar desse, não. Não, pra gente fazer um desfile de moda, a gente pode ir. Não, não. Pode deixar. Eu já tirei a capa aí quando quero isso. Vai, pode fazer o próximo item. Eu vou querer... Essa Fire Gauntlet, o primeiro item ali. Parece uma luvinha de... Parece uma... Nossa, eu equipei. Ah! Olha, tu tá muito estiloso, Gui. Que que é isso? Agora eu tô estiloso, hein? Agora eu gostei. Nossa, você tá muito estiloso. Que que... Mano, isso aqui parece um transformer. Nossa, muito. Tá dizendo que aumenta nosso dano e a velocidade de ataque também, ó. Quando tá equipado. Ai! Eita! Agua, agua, agua. Agua, agua. Tu viu meu gritinho, mano? Foi muito bom. Essa foi a melhor parte. Aguei. Que hora que essa luvinha, velho? Eu gostei dela. Não, ela fica muito bonita na mão, né? Tipo, olha isso, velho. Ah, não. Vai lá. Pra aguinha. Ah, não. Ai, sensacional. Escolhe aí, escolhe aí. Vamos lá. Ó, vamos pegar a luvinha amarela aqui do lado? Luvinha amarela, bora. Eita! Como que você olha pra mim? Eu tô com as duas. Caraca, tu colocou as duas de uma vez? Deixa eu tirar a outra. Pronto. Vamos ver o que ela faz aqui, ó. Vamos ver o que ela faz. Ela aumenta o ataque damage. Ah, então a outra até que é melhor, né? Porque a outra aumenta o ataque, a velocidade... E bota fogo ainda. É. Essa aqui não é tão legal, não. Essa aqui é simples. Essa daqui é simples. Mas ela também parece que a gente é... Mano, sabe o que que parece? Quando tu vai pegar cocô de cachorro na rua com uma sacolinha. Ih, não, não. Não percebe isso, não. Parece que, sei lá, vai botar a mão no potinho, pegar alguma coisa e prender a mão. Tô preso aqui, ó. É, pode ser também. Mas uma sacolinha também é bem, mano. Não, não. Eu achei meio nojento isso aí, tu falou. Ah, só o cachorrinho ali. Vamos lá, pode escolher a próxima. Próxima. Tá, vamos de armadura de TNT? Boa, boa ideia, tá. Deixa eu equipar aqui. Nossa, eu tô com muito... Eu tô com medo. Tô, não. Tô capaz de tomar o que eu tô. Ah! Ah, não. Ah, cara. Ah, Gui, eu não sabia! Não! Ah, não. Não, Gui. Que... Tá, calma aí. Como tu fez pra explodir isso aqui? Eu não faço ideia de como eu fiz pra... Pra... Ah! Ah, é um pior que o outro, velho. Foi muito sem querer. Agora tá tudo no show. Vamos assim mesmo, tudo no show, vai. Deixa eu jogar as coisas aqui fora também. Meu Deus, como é que ativa esse negócio que eu não entendi? Eu... É na letra R. Você aperta R, ela explode. É por isso que ativou, então, comigo. Não, eu não sei porque tu apertou R, né? Sabe por quê? Porque eu uso R pra correr. Ah, agora fez sentido. Ai, que porcaria. Cadê minha armadura de TNT? Eu nem tô com ela mais, mano. Ó, deixa pra lá. Deixa pra lá, agora já era, né? Ó, eu tô pegando... Pega tudo que tu puder aí. Tá, vamos pegar. Ó, eu tô com... Eu tô com alguns itens repetidos aqui. Vamos testar eles. Vai, bora. Eu tô aqui com... Eu explodi tudo, mano. Mute, eu tô aqui com um óculos de visão noturna. Pega um desse aí também, ó. Vamos ver, quero só ver esse negócio. Tá, vou equipar aqui ele. Nossa, olha pra mim. Nossa, mano, tu tá muito louco. Olha pra cima. Pera. Eita, eu tô com dois. Tu colocou o capacete... Nossa, eu tô com a hora. Olha, ficou estiloso, né? Parece um negócio diferente. Será que se eu apertar R explode... Aquelas... Mute, olha pra mim. Tá parecendo, sabe o quê? Sei lá, aqueles caras que mexem com aquelas... Sei lá, aquele negócio de velho que fica sendo faísca. Olha isso. Ah, proteção. O toco de proteção. Isso, isso. Esse negócio na mão tá parecendo. É verdade. Tu tá com o pote ainda preso aí na mão, velho? É que tu pega a mel aí e ficou a mão presa no pote de mel. Ah, meu Deus do céu. Quem é que pega mel com a mão, velho? Calma aí. Calma aí. Eu tô aviso aí. O que ele faz? Ah, é Night Vision. A gente tem que testar. Tá, M7, 19.000. Ó. Uh! Funciona. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu ver a diferença, ó. Tirei. Ah, mas eu tô com efeito Night Vision. Mas enfim. Tá aqui, ó. Night Vision. E vi que funcionou. Funcionou, gostei. Pode escolher, porque agora eu não tenho mais nenhum direito nesse vídeo. Só de... Não, 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 não. Vai, vai, vai. Pode ser doada. Eu não tenho. Eu tenho só aqui. Ah, eu tenho sim. Olha isso. Vou mandar alguns pra tu aqui, ó. Ah, obrigada. A gente podia fazer um spawn, né? De algum bicho. Boa, boa. Vai. Quem tu vai spawnar aí? Eu te botei... Eu vou spawnar um chamado Krampus. Ó, toma aqui, ó. Um pra ti. Krampus? Krampus. Beleza. Coloca esse bicho aí. Eu tô com medo do que que é isso. Nossa, que chuveio. Ai, ai, não, 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 não me ataca, não. Não me ataca, não. Me ataca, não. Me socorro. Nossa, que boneco feio, velho. Alguém me socorre, por favor? Gui? Eu vou estar indo no criativo. Pronto, a gente tá no criativo. Obrigada. Que boneco feio, mano. Ele parece uma mistura de um bode com uma... Um Papai Noel. Um Papai... Ou uma barata também. Pode ser, né? Uma baratinha. Cada antena aqui. Essa antena tá muito de barata, velho. Ou de formiga, sei lá. Que esquisito. Eu vou colocar uma coisa aqui que... Não, vou botar outra coisa aqui. Que eu não sei o que é. Deixa eu te mandar aqui também. Esse, tá? E o que eu tô vendo esse mod é mod de filme de terror. Então, cada personagem desse é de um filme de terror diferente. E qual que é esse, sabe? Não, esse aqui eu só sei que o nome dele é Krampus. Mas não sei que filme é esse, não. Eu vou colocar aqui o Candyman, que é o Homem Doce. Homem de Doces. Ou Homem Doce. Vamos ver. Vamos ver. É, isso é um filme de terror. É, de doce não tem nada esse garotinho, né? É, ele só tem um... Tá parecendo mais o Capitão Gunsch isso aqui, hein? Então, isso que eu ia falar. É o Capitão Gunsch com... Nossa, mano, tá muito estranho isso, sério. É, ó, parece que ele tá... Sei lá, a cara dele tá morrida, ó. É, e tá parecendo que a roupa dele tá rasgada, não sei. É, esse aqui eu não achei muito assustador, não. Vai, pode escolher o próximo. Eu achei esquisito o outro, o outro mais estranho. Esse aqui que eu vou agora spawnar chama Ghost Face. Cara de fantasma. Esse eu conheço, esse eu conheço. É sério? Aham, coloca aí pra tu ver. Tu não conhece, não? Ai, conheço, claro. O pessoal usa muito ele em Halloween, né? É, com certeza. Eu tenho uma... Eu tinha uma máscara dele. Ó, a boquinha dele ficou legal. Ficou legal, a boquinha tá certinha. Só que ele tem uma faquinha na mão que tá me dando medo, mano. Olha a faquinha. Ó, mas vamos parar um pouquinho com o terror que eu tô ficando com medo. Eu vou pegar aqui, então, um robô. Esse aqui, ó. Robô? Peguei, ó. Deixa eu ver. Pra qual chão? Ah, tá. Aqui, ó. Bota ele na mão pra tu ver. Nossa. Ele parece um... Um buraquinho de... Olha aqui. Deixa eu ver. Caraca, Gui! Ele tocou muito junto, eu vou colocar ele aqui, ó. E se eu não me engano, a gente consegue entrar nesse robô e controlar ele. Sério? Como? É. Gui! Tu entrou? Entrei. Como? Ah, ele pede ele. É. Pera aí. Gui! É porque tem que abaixar... Eu tô andando com o robô, eu tô andando. Eu também. E tem como colocar nele... É, peraí, porque tem um robô menor ainda. Deixa eu ver se eu encontro. Eu achei aqui Zero Titan, não é? Hum. Não, é esse aqui, ó. Alpha Titan. Esse aqui, ó. Dá olhada nesse. Ah, eu tô com ele, eu tô com ele. Pronto. Esse aqui, Muti, a gente pode mexer nele e colocar equipamento nele. Como, por exemplo, sei lá, uma escavadeira na mão dele, o que a gente quiser. Sério? Aham. E que coisas que a gente pode colocar? Aqui, ó. Vou jogar no chão pra tu, ó. Tem essa escavadeira aqui. Uou! Tem também esse aqui, ó. Que é como se fosse pra minerar os blocos. E também tem um jetpack pra poder voar. Caraca, que doido. E dá pra equipar nele mesmo? É, o problema é que eu não sei o botão que é equipa. Deixa eu procurar aqui pra gente. Calma aí, que agora eu quero mexer nesse botão, que é que é legal. Achamos, Gui, então? Ó, achou aqui, hein. Qual que é a letra, Muti? É a letra R. A mesma que eu uso pra correr. Dá pra desplodir o robô também. É, então. Caraca, ó. Tem aqui, tu pode escolher a mão que tu vai botar. Isso. Ah, beleza. Eu consegui equipar aqui. Olha pro meu. Ele tá com a... Ah, escavadeira aqui na mão. Que da hora. Boa, conseguiu colocar o jetpack. Muti, tá muito engraçado tu no robô. Que tu tá no robô com aquele óculos verde ainda. Gostou, gostou? Eu tô muito controladora de robôs aqui. Olha isso, que da hora. Nossa, como tá mexendo a mão dele? Ah, só pra cima. Olhando pra cima. Ó o meu aqui também, ó. Ai, que da hora. Parece que eles tão, tipo, brincando, tá ligado? Oi, amigo. Ó, vamos jogar pedra, papel e tesoura com o robô aqui agora, hein. Pedra, papel, retroescavadeira. Ih, opa, ganhei, ganhei. Que nada. Ai, meu Deus, muito bom, sério. Gostei do robôzinho. Ó, tu tem que ver ele andando. Ver ele andando, que engraçado. Deixa eu ver. As perninhas dele. As perninhas. Eu gostei das perninhas de engraçado. Não, sério, muito da hora aqui esse robô. Ó, e tu vai ver de escolher alguma coisa, hein. Ó, tem um item aqui que eu quero testar, que é esse aqui, ó. Feral Claws. Só porque é verde, só podia. Eita lá. Olha como eu tô. Nossa, tá parecendo as carrinhas do Boverini. Gostou, gostou, gostou? O que que você faz? Tá combinando com a skin também, com o óculos, que é verde, hein. Ficou legal. Gostou, gostou? Eu também gostei. Mano, eu achei muito tendência. Sabe o que que isso faz? Ele aumenta a velocidade de ataque. Ah, então a gente pode ficar clicando assim e ataca mais rápido, então. Ataca mais rápido. Tum, 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 tum. É, mas eu gostei mais daquele de... O de lava foi o que eu mais gostei até agora, desses. É, o de lava foi o melhor que tem. Foi muito da hora. Ó, vamos testar esse aqui agora. Deixa eu mandar aqui, ó. Que é o Pocket Piston. Acho que é, sei lá, um cristão de bolso. Ah, boa. Tô com um aqui. Deixa eu ver. Aumenta o K-Nockback de todos os ataques quando... Ah, é porque eu tô com duas. Mute! Olha isso na minha mão. É um mini pistãozinho. Eita no survival, Mute. Eita no survival. Aí, boa. Calma. Ai, ai, ai. Boa, aumentou o K-Nockback mesmo. Que da hora, velho. Oh! Nossa, muito legal. Muito legal isso aqui. Não, eu achei engraçado que não é nem com essa mão que a gente bate, né? Mas, ó. Não tá meio estranho esse negócio? Não, mas é porque o efeito derreste... Nossa, o barulhinho. Agora sim. Ó, agora tá certo, hein? Aê, agora sim. Sério, muito da hora. Muito top. Pode escolher mais um aí pra gente, hein? Eu escolher? Vamos escolher, sei lá, mais dois de cada, dois de cada, vai. Vai, dois de cada, então. Eu acho que o que eu quero ver agora é a armadura de Bad Rock. Tá. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ó, tem aqui uma partezinha, outra partezinha. Tá, eu vou mandar aqui completa pra tu no chão, ó. Falta só o... Ah, boa. Tá bom. Deixa eu pegar pra mim aqui também. Falta só o capacete pra mim. Aqui, ó. Joguei. Ah, valeu. Boa. Uh, eu tô com medo de apertar R e explodir a Bad Rock. Não, não. Calma aí, deixa eu me equipar aqui também. O que ela faz? Nossa! Nossa! Eu vi. Nossa, é muito robado. Deixa eu entrar no survival pra ver. Ela é muito, muito forte. Nossa! Eu tô com um monte de coração extra. Tudo bem? Tudo mudando? Não. Bate em mim. Espera. Ah, eu tô com medo, hein? Tu viu o que aconteceu? Não. Ó, bate em mim de novo. Ué? Viu? Espera aí. Impressão minha ou a armadura mexeu? Não, a armadura mexeu? Como assim? É, eu não entendi. Não, eu só não me mexi. Não, mas a... Ah, sim. Isso eu entendi. É porque a armadura aqui, ó. Se eu olhar... Eu vou ficar parado. Olha pro peitoral e pro braço se mexendo. Meio que vai dar uma bugada nos blocos. Deixa eu ver. Ah, ele dá um... É, ele dá... Ele dá o... Ele faz a animação do personagem do dano, mas a pessoa não vai pra trás. Aí buga tudo. Você não tem o knockback. Exatamente. O knockback é zero, véi. Aí não dá pra... Olha isso. Se eu te bater, não tem nem graça. Tu não sai voando. Não, porque agora eu tô no criativo também, né? Ah, droga. Toma. Eu vou colocar aqui, ó. Um personagem de filme de terror que acho que todo mundo deve conhecer. Você deve saber quem é também. Qual? Deixa eu ver. Esse daqui. Ah, é o... Meu Deus. É o Chuck. É o Chuck. Meu Deus. Ele tem a mesma faquinha daquele outro cara. É, e Muto, se eu fosse tu fazer uma coisa... Olha a gente que ele anda, olha a gente que ele anda, tu viu? Olha a gente que ele anda, viu? Se eu fosse tu fazer uma coisa, hein? O quê? Corre, Muto, corre. Corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Meu Deus, olha esse bichinho correndo atrás de mim. Meu Deus. Mano, muito mais rápido. Olha isso. Tá, deixa eu te salvar aí, pronto Obrigada, querido Por que você me botou no survival? Só pra ver se tu sabia correr, né? Aparentemente eu sei Cadê? O Chuck não vai me pegar Não conseguiu me pegar não, queridinho Ele já até sumiu Ele é tão pequeno que eu não tô vendo ele mais não Ele sumiu, ele já era Vai, pode escolher aí Eu acho que agora a gente já vê esse daqui Que é o Mechanical Glove Bota aí pra gente ver Vamos colocar, é esse daqui, ó Tá, deixa eu pegar aqui também Mechanical Glove Quer um? Toma Até combinou com a armadura aqui, hein Combinou, ó, eu acho que a gente tem que ficar no game mode zero Pra dar uma olhada em como fica isso Ó, o que ele faz? Ele aumenta o dano e a E a Velocidade Ué, mas não é igual aquele outro que a gente viu? Não, porque esse aqui ele aumenta Acho que é a velocidade que você corre, não Que é speed ali, ó Não, ó, aumenta É, até speed Ah, speed É, não é ataque speed, é só speed Ah, é só speed Tá, mas cadê? Eu não tô É, eu também não tô percebendo muita coisa diferente não, viu? Eu também não Eu tô, calma aí E se eu equipar as duas? Calma, deixa eu botar as duas aqui pra ver Coloca, eu botei duas também É, aqui tá normal também É, eu acho que não mudou nada Será que mudou um pouquinho? Só se tiver mudado bem pouco Mas não tem efeito nenhum na gente Eu acho que foi isso O quê? Beleza, pra finalizar Deixa eu ver aqui o que é que eu vou escolher pra gente, hein? Vai, escolhe o último então Ahn... Calma Tá, eu vou... Tá, eu vou pegar isso aqui Tem a armadura de obsidian também Não, dá isso aqui, ó Ah, então o quê? Eu peguei aqui agora um crânio de obsidian Crânio? É Nossa, equipou no cinto Eita, é tipo uma bolsinha Né? O que que isso faz, será? Ahn... Deixa eu ler aqui pra gente Abre... Aplica resistência ao fogo quando usado Ah, quando... Ah, é resistência ao fogo Isso, então, olha aqui, ó Então eu peguei errado Deixa eu pegar um balde lava aqui pra gente Pronto Mute, aqui, ó Vamos pular aqui nesse local Vamos ver se funciona Vamos Tá, pronto, é isso mesmo, ó Que da hora, velho Caraca, é quando tu entra em contato com lava Ou com alguma outra coisa Ele já dá um fire resistance Nossa, muito interessante Tipo, com isso Eu acho que você pode ir pro nether Que não morre mais, não Nunca mais morre no nether, mano Muito bom Ou pegando diamante Cavando pra baixo Pode cavar pra baixo aqui com esse negócio Não tem problema, né? Muito legal Então, pessoal É isso, cara Esses aqui foram os mods mais malucos de todo o Minecraft Espero que você aí tenha gostado desse vídeo Não, não gostei desse negócio não Acabei morrendo ainda É, então O que que houve, velho? Ele morre... Dá pra morrer com o negócio? Eu não entendi Eu também não entendi E bom, gente Esse é o vídeo de hoje De mods mais esquisitos do Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não gostem de deixar o like Se inscrever O canal do Gui tá aí Também na descrição do vídeo Um beijo Aquela coisa sempre bem multi Falou, galera Tchau E aí 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 E aí